Eu vou ficar falando cinquenta vezes e ele fica olhando pra minha cara, que você quer? Eu tô sem aparelhos. Mas eu já falei duas vezes. Me mandaram mensagens que viram eu andando no helicóptero nos vídeos. Não era? Não foi nos vídeos? Eita, essa? Que Maria? É uma mulher que veio aí tocar violão. Vem tocar violão? Aonde? Aí, no quintal. É aí. Aí, no quintal. Ela e o marido, veio tocar violão. Aí ela mandou mensagens pra mim falando que viu nos vídeos eu passeando de helicóptero. De helicóptero. Quem é essa mulher? Pronto. É a mulher do prefeito? Explica pra minha irmã. Sim, minha irmã. Eu tenho a minha irmã. Eu sei que você tem mais paciência. Então, o paciência ainda não acabou. Ele já sabe, por exemplo, que a minha cara. Ele já sabe. Será? Ele não gosta. Olha aqui. Agora sim. Agora pode falar. Não, agora eu já falei. Eu tá bom. Agora já falei. Fala não. Não fala nada pra mim, não. Então, ele não falou pra mim dele que você é meu diarião. Você não falou, filho? Eu não. Por que você não fala agora? Fala pelo telefone aí. Mas, será que é alguma coisa importante? Hã? Não é. Será que é importante isso? É, eu acho que é importante. É mesmo? E se ela não está? Porque sua mãe, acho que nunca andou de avião. Nunca andou de avião? Eu acho que não. Mas ela vai andar logo, logo. Logo, logo ela vai andar. Por que você vai comprar um avião? Vou comprar uma passagem aí. Você comprou o avião. Eu preciso ir aí no Duca. Tá bom. Dia 19. Eu e a mamãe vai lá pra Fortaleza. Vamos lá buscar a Ana. Eu e a mamãe vai pedir a mão da Ana em casamento. Você quer ir comigo buscar? Você quer ir comigo pra lá? Não, não vou, não. Eu não vou. Se for de bicicleta, ainda é outra coisa. Hoje é lá o jogo. Tchau, vó. Ai, mãe, eu desculpa. Imagina, vó. Eu estou aqui pra isso. Deu algum probleminha com remédio? Aconteceu algum imprevisto? Qualquer coisa. Liga pra mim. Aperta o botão do SOS. Já chama todo mundo. Se eu for apertar o botão do SOS, daqui a pouco tá todo mundo aí preocupado, não. Se é coisa muito importante, aí sim. Mas se não... Mas é bom apertar o botão do SOS pra ver se tá funcionando. Vai ou volta é bom apertar, viu? Entendeu? Não tem essa. Eu tava tomando banho. Por isso que eu demorei um pouco mais. Eu tava me enxugando. Eu já me enxuguei rapidinho. Vim correndo pra cá ver você. Você vê do mesmo jeito? Tá bom, meu amor. Tá bom. Adorei. É, meu amor. Ah, adorei. Se Deus quiser, logo, logo, um dia, né, vai tá morando junto, viu? Deus quiser. Tá? Pode ter certeza. Nós vamos morar junto. E ele quer. Te amo, meu amor. Vai com Deus, filho. Vai com Deus. Você vai ficar aqui e paga aquela lâmpada ali. Ele não vai. Vai embora. Ele vai. Eu... Vamos falar que eu vou parar na aquara pra ver o que vai acontecer. Não conta, hein? Não conta, vó. Apagar a luz aqui. Apagar a luz aqui pra ele. Pronto. Vamos ver o que ele acha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até pegar a chave aqui, ó. Do carro. Vou sair, assim, com ela na mão, assim, ó. 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 Peguei a chave aqui do carro, pessoal. Vamos ver. O que ele tá em Londres? Em Londres, hein? Na... Na aceração do rei. Alá. O que que aconteceu lá com ele, rapaz? Na aceração do rei. Ah, meu Deus do céu. Que belezinha, hein? Tá dando uma voltinha. Vai ter a aceração do rei. Coroação? Do rei. Que rei? A gente vai ficar no lugar da rainha. Rapaz. Ah lá. Ah, que senhor? O que aconteceu? Puta, que barulho, velho. O que que aconteceu? Ah. Pode erguer. Nossa, cai. Dá ruim, hein? Eu tô... Eu tô... Eu não posso lá. Eu não lembro. Achei que chato. Oxe, que história que é essa? Vai erguer só um pouquinho. Tá ficando surdo, já igual eu vou. Bom, vamos... Vamos parar na quarta. Vai ganhar 500 milhão pra cuidar da Amazônia. É. Ele foi 100 lá pra cuidar da Amazônia e 400. Olha, que judiação. Tchau, vô. Tchau. Fica com Deus. Você já vai? Já vou. Até amanhã, tá? Vou. Até amanhã. Então, amanhã, quando é 8 horas, você tá aqui? É, 8 horas eu tô aqui. Tá bom. Tá bom? E aí, depois da manhã, você já tá preparado, né? Tá bom. Que nós vamos na missa. Beleza, vô. E assim, a gente já vê mais alguma coisa pra fazer aí amanhã. Nós vamos fazer. Tá bom. Perde uma coisa aí, né? Vamos fazer. Tchau. Tá bom? Tchau. Mas pera aí um pouco. O quê? Você vai embora pra onde? Araraquara agora. Tá bom você não me falar mais essa palavra. O que que é isso, rapaz? Por quê, vô? Ah, você tá com veia cada querendo trazer uma mulher aqui pra morar aqui com ela tudo e fica atrás de outra em Araraquara. Eu não tô indo atrás de mulher em Araraquara, não, hein? Não. Eu tô indo lá no meu apartamento, aí? Rapaz, que história que é essa, aí? Agora ele começou a colocar eu na contra dele agora. Agora ele... Você tá com veia cada, rapaz. Aí, agora não deu certo. Toma. Já tá torcendo lá da Ana. Segura a chave. Já tá torcendo pra Ana. Já tá torcendo pra Ana, já conquistou até o vô. Ainda bem que ela chegou pra mim parar de ir em Araraquara. Tchau. Que que é isso, meu? Não fui eu, não. É o vô. Foi eu. Mas foi você, rapaz. Ela tá achando que fui eu. E quem que foi? Foi você. É? Foi você. Quem que foi? Foi você. E eu dei um assopro. Ela tá achando que fui eu. Soprou? Eu tô em gás. E ela é corpando eu. Corpando eu também. Ah, rapazinho. Gente, vocês gostaram desse vídeo? Curta e compartilha. E que Deus abençoe a noite de vocês. E que Deus abençoe a noite de vocês. Obrigado por participar e por estarem sempre junto aqui com a gente. A gente fica muito feliz em ser recebido aí do outro lado. Na sua casa, na sua televisão. Um beijo no coração, viu? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.